Música Na porta das ondas, a lua, o mar, como regressos, vem dominar, fez o interesse de iluminar. Na porta das ondas, a lua, o mar, como regressos, vem dominar, fez o interesse de iluminar. Viva a porta das ondas, a lua, o mar, como regressos, vem dominar, fez o interesse de iluminar. Viva a porta das ondas, a lua, o mar, como regressos, vem dominar, fez o interesse de iluminar. Viva! 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 Viva!